Fala rapaziada, beleza? O VX, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um joguinho diferente Que vocês me pediram, me aclamaram, me pediram de novo Não é que lá, mas tô brigando Bom, o nome do jogo é o Kogama, galera Bom, eu nunca trouxe esse jogo aqui no canal Então eu quero saber de vocês se vocês vão aceitar esse jogo aqui no canal ou não, beleza? Então meu, se você quer que esse jogo aqui continue no canal, tenha mais vídeos aqui Por favor, deixe aquele likezão maroto aí pra mim saber, beleza? Então vamos lá, vamos dar um jogar aqui e vamos lá O nome do... o que a gente tava jogando aqui hoje, galera, é o Parkour Resende Rível Veja o Resende, vamos lá, vamos lá Meu Deus, olha o Resende ali Meu Deus Meu Deus, olha o Resende ali Tá, beleza, agora o que eu faço? E agora, como que eu volto? E aqui, ó Volta Volta Ai, voltou, voltou, beleza Posso sair daqui ou não posso? Ah, beleza, jogar Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer o Parkour Resende Rível, então, vamos lá Estamos saindo da boca aqui dele Uou! Uou! Beleza Aqui a gente... Ai, tô tomando dano Tô tomando dano Tô tomando dano Ai, morri Faleceu Tá, então quer dizer que eu não posso tomar dano ali, né? Não posso tomar dano ali, beleza Então eu vou sair aqui Ah, não, errei Ah, mano, errei Ah, errei Errei o Parkour Errei o Parkour Vai, 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 vai De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Uou! Uou! Aqui, aqui, aqui Cai aqui em cima Vai, passa rápido, passa rápido Passa rápido, passa rápido Ah, mano, faleci de novo Faleci de novo Eu não consigo nem passar a primeira fase Ah, mano Eu não consigo nem passar... Vai Pulo aqui Uou! Uou! Sério que eu colei no chão? Sério que eu colei? Ah, morre logo Vai, morre logo Ah, ah Desisto da minha vida Desisto, desisto Não quero mais brincar com isso daqui, não Não é não, zumbizão! Não é não, zumbizão! Ah! Vai, 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 vai Agora, 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 agora Agora foi Ah, mano Eu não consigo Será que se eu ficar aqui Eu não tô mudando? Ah, mano Ah, mano Ah, velho Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uou! Ah, aqui eu também tô mudando Ah, desgramado Como que eu posso Cê trem aqui então? Vamos ver aqui Minigames Ah, mano O que eu faço aqui, ó Aqui tem um rezandão, ó É aí, rezandão, beleza? Aqui tem um ovo também, entendeu? 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 Entendeu a piada Vamos ver o que eu faço aqui Ah, tô preso aqui dentro Ah, sai, boa Aqui tem um Enderman Corrida, vamos lá, vamos na corrida, vai Vamos lá, vamos na corrida, vai Nossa, olha esse drift Ai, não Nossa, quase que eu caí pra fora, velho Quase que eu caí pra fora Não, caí pra dentro Olha o drift Olha o drift, boa, 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 boa Ai, explodi com tudo Rebentei com tudo Eu estou caindo em uma velocidade de 600, 700 Km por hora, tchau Vida, vai, morre logo Vai Vamos morrer, não? Vamos morrer, não? Bom, galera Agora é o parkour com o Rezende Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele falando? Fala, moleques e bonecas Beleza, vamos lá, vamos lá Ai, eu não... Não estou entendendo, velho Que tu toma? Mas por que não, ouro toda hora? Ah, mano Tá, aqui tem um monte de coisa, ó Cubigão, mineração, sinuca, XP, PVP Será que deve ter gente no PVP? Acho que não, né? O que é isso daqui? Nossa, eu achei que isso daqui caía, mano Mas não cai Tá, vamos lá Um parkour com o Rezende Aqui eu estou mudando Ah Aqui eu não estou mudando Beleza 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 Cai na catapora Beleza Cai na catapora Beleza Cai na catapora Beleza Vamos, vamos Ai O verdinho Então a gente toma dano, galera O verde... Ai Ai, beleza Cai na catapora Cai na catapora Ai, cai na catapora Ai, meu Cai na catapora de novo Ai Beleza Cai na catapora de novo Beleza Boa Boa Cai na catapora Ótimo Opa Beleza Completei Beleza Ai Que eu tomei dano Por que eu tomei dano Por que eu tomei dano, véi Só porque eu relei ali Tem que ter Eu tenho que Hum Mano, eu não posso encostar nisso É sério Sério que eu não posso encostar nesse lugar Deixa eu olhar pra baixo Deixa eu ver se tem alguma coisa Mano, como que eu vou passar isso daqui? Como que eu vou passar se eu não posso encostar no verde? Nossa, mano Nossa, velho Que bagulho bizarro, mano Eu não posso encostar Ah, já Opa Calma, calma, calma Ah, passarinho morreu Ai, meu Deus Vai, se mata logo Ai, meu Deus Que agonia Pelo menos eu to caindo A 1200km por hora Vamos pro último, galera Último parkour com o Resendive aqui Se esteve no meu canal Arthur Cogão Cogão Vai, que dá uma parradinha lá, galera Vamos lá Beleza 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 Opa Passei Ok O verde a gente não pode relar O vermelho a gente pode Tá, beleza O primeiro já foi Boa Ah, sério Sério, man Sério que eu caí, man Sério, sério, sério Vai, morre logo Vai, se espatifa no chão logo Olha o tanto que eu tenho que ficar esperando pra morrer Ah, meu Deus do céu Vai Ok Boa 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 Ótimo Boa, passei Passei, passei Beleza Boa, calma Calma Ótimo Vai Boa Boa Aquilo ali é um receite Aquilo ali é um receite Boa, mais um Ótimo Ótimo Tô bem Neste, tô bem Neste, tô bem Ah, não Nossa, achei que eu ia perder tudo, velho Achei que eu ia perder tudo que eu fiz Boa 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 Ah, não Mentira Mentira, 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 mentira Beleza, cheguei, cheguei Pelo menos cheguei Pelo menos cheguei aqui em cima Pelo menos cheguei aqui em cima Ótimo Tá, pra onde que é agora? É pra cá É pra cá Tá, e agora? Como que eu vou passar isso? Impossível Impossível Ai, que burro que eu sou Meu Deus do céu Uou Caindo, 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 caindo Ah, meu, eu disse isso, galera Bom, eu vou dar uma treinada nesse jogo aqui, galera Pra depois vir aí jogar pra vocês Que, meu, é muito, mano É muito legal, mano Mas é... Ah, mentira Que eu estrompecei de novo Eu desisto É muito legal Mas é muito dificil também, velho Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito bonito pro vídeo E pro canal Vou mostrar mais alguns vídeos no canal hoje Já saiu, acho que um vídeo no canal hoje Então, fiquem ligados E é nóis, beleza? Que mais tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então, me segue lá Que é nóis E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês